Você está ouvindo Bons Tempos 2 O melhor pro seu coração Chora! Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante, sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Se as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida E não sente nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Estou morrendo, morrendo por dentro Estou morrendo por dentro Os dias quentes são tão frios Que as noites me trazem A dor desse amor Muito prazer, eu sou o JM Direto pro seu coração Difícil demais de amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Eu morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Pra mim sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Vou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra mim sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem saber se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é o meu mundo Um sentimento profundo Só eu acordar do segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Canto eu não tô ouvindo Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer Eu me entrego corpo e alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é o meu mundo Um sentimento profundo Só eu acordar do segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer Eu me entrego com esse alma Pra você Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Não sei onde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor Daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Eu vou Eu vou Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Que não chegou ao fim Em nome da Faz Media Você está ouvindo o melhor Repertório do mundo Eu sou o JM Ouça Se uma graça Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu vou Eu vou Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Eu vou Eu vou Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Eu vou Eu vou Liga outra vez Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Eu vou Liga outra vez Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Perdi a hora Mas encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me entendi Você levou meu coração Levou meu olhar Eu sigo cego e infeliz Querendo te encontrar Vai conversar Te convencer Te confessar Quero só você Não esqueci seu nome Seu rosto Sua voz Outro dia Eu te vi Uma tarde Numa tarde Tão veloz Você passou Você passou no círculo Tão veloz Tão veloz Tão veloz Tão veloz Tão veloz Eu quero Tão veloz Quero só você Eu quero só você Quero só você Quero só você Eu quero só você Eu quero só você É só me recompor Mas eu não sei quem eu sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção eu vou No cedo sem radar Voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei que amargo é o mundo sem você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Volta Essa é mais uma Eu sei que amargo é o mundo sem você Você me torpeceu Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Volta 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 Prefiro Prefiro Encarar Que seja o fim Prefiro Que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Preciso te olhar nos olhos e sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora e não volte mais Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Preciso te olhar nos olhos e sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou me leva a sério Ou vai embora e não volte mais Ou me leva a sério Ou vai embora e não volte mais Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Tem um jeito todo especial de ser Fico louco com você De abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Fechei teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Eu quero só você Muito prazer, eu sou o JM E você está curtindo o melhor repertório do mundo Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Tem um jeito todo especial de ser Fico louco com você De abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto e todo mundo vê Eu quero só você Só você Só você Só você Só você Deixa eu mandar um abraço pra empresa, né? Faz mídia E assim, Wagner, Felipe faz mídia Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa Nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou a Deus Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doces Fica amor no teu olhar Tão frio Da beleza do teu rosto Esconde o coração Vazio Vazio Você está ouvindo os bons Tempos dois Eu sou o J.M. Ouça Cima da Amigo você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doces Vi calor no teu olhar Tão frio Da beleza do teu rosto Esconde o coração Vazio Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você E o mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não tento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Essa é pra você Essa é pra você que está ouvindo No rádio No carro No seu paladão Direto pro seu coração Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Muito prazer, eu sou o JM E você está ouvindo meu mais Um novo projeto Bons tempos dois Essa daqui É pra escutar, baby, ficar bom na hora O ABB de novo Escuta aí O tempo passa e a gente Vê as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato O tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria De repente se transforma em água fria Vou quebranças Vou quebrar essas vidraças Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato É o JN O que mais quero é te dar um beijo E no teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu ar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Toma as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Meu coração está radiante Meu coração está radiante Pato e feliz acho que é amor Quando te vejo chego a sonhar Eu penso em você Eu penso em você a quase todo instante Seu jeito meigo me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que mais quero é te dar um beijo E no teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu ar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim, como as ondas são no ar Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar Te tocar Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver É, talvez Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Deixa eu mandar um abraço Um cheiro mais que especial A todos os meus fãs Espalhados por todo o Brasil Todos os meus fanclubs Obrigado, tô carinho sempre, tá bom? Beijo pra vocês Cheiro Eu não consigo te esquecer Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando, te querendo Meu coração quer te encontrar Então vem Que nos teus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Eu também Eu também Amém